Você jogou com o Curry no Golden State e com o LeBron no Cleveland. São comparáveis? Estão numa outra prateleira? São dois jogadores que jogam. Estão numa outra prateleira assim pra você ou você cita outro? O Oscar falou aqui do Clay Thompson, que ele é fãsso do Clay. É um monstro, é um monstro, cara. É o que eu falo, o sucesso de um time não depende só de um jogador, cara. Todo mundo tem que entender e saber o seu papel dentro de quadra. Futebol é a mesma coisa dentro de campo. Quando todo mundo entende, quando o jogador também entende quais são as limitações dele, meu irmão, é sucesso, não tem jeito. O problema é quando o cara é limitado e acha que ele é o cara. Aí, bicho, aí esquece. Tá, mas onde é que tá o teu... Ou ao contrário, né, Varejo? Ou ao contrário. Acho que é fenômeno e normalzinho. Não quero te botar numa saia justa, mas você tem o teu top 3 assim? Onde é que tá na história pra você o Michael Jordan, o Shaquille, o LeBron? Eu falo muito que são posições diferentes, né, cara? É difícil. Tipo assim, vamos falar, ah, o Jordan e o LeBron, cara, os caras são o mesmo jogador, tiveram o mesmo papel dentro... Não é o caso. Eu não acho que é o caso. O jogo do LeBron é diferente do jogo do Jordan, que é diferente do Curry, que é diferente do Shaq, que é diferente do Tindam, que é diferente do Colby. Cara, são jogadores diferentes, cara. Não tem... Você não consegue rankear? Não, todos esses estão no meu top 5 aí, top... Se eu passei de 5, sabe? Esses caras são caras que eu admirei. Você tinha uma referência no teu comecinho? Meu irmão, Sandro Varejo. O teu irmão era a tua referência? Ele era o cara que eu queria ser como ele, cara. Ele eu sempre, desde o início, ele foi o cara que abriu as portas pra mim, né? Então, sempre, cara, um dia que eu olhava, meu irmão, eu fiz trabalho na escola do meu irmão. Que legal. É que é uma diferença grande de idade. Então, e aí você tem uma referência do irmão mais velho e o cara que joga o teu esporte. Justamente. Ele que foi o cara que, tipo assim, eu sempre olhei pra ele assim como... E Michael Jordan, né? Naquela época, né? Não tem problema. Eram os dois.